Como é que eu acho? Dê, 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 dê. O porte já chegou. Olha onde o porte já tá. Eu achei que era um inimigo. Não tira um, Flup. Duzentos e cinco nenhum. Duzentos e cinco no outro. Mano, não tira o outro. Casa branca, casa branca. Todo mundo, todo mundo. Casa branca. Mas eu tô pior no pulo, viado. Eu também tô pior no pulo. Mas tem que olhar pra cima, viado. Os caras renascam lá em cima de novo. Tô pior no pulo, piorzão do momento. Eu acertei, mano. Calma aí, tem cara com CV. Corre, Jota, corre, Jota. Corre, Jota. Cadê a arma, meu Deus do céu? Arma não quer vir, tropa. Eu vou passar aqui. Que, Jota, que, Jota. Que, 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 pai? Toma, f***. Toma desgreta. Juta moeda, Jota. Juta moeda, Jota. Juta moeda, Jota. Quatro cento moeda, Jota. Ai, ai, eu não renasço. Por que que você tá jogando em mochila de perna, cara? Eu não tinha moeda. Cara, você tem que jogar, mochila de perna não. Você tem que jogar aquele bagulho de equipamento. Eu tô jogando com mochila de perna. Jota, esse cara vai cair aqui em cima, Jota. Não, mano, aí. Então salve ou não, então, salve ou não. Deixa o morto aí. Tem mais, tem mais, tem mais, Jota. Mais um aí. Quanto moeda, Jota? Quatro. Cinco agora. Toma, toma aqui, toma aqui. Não, não vou salvar esse cara, não. Totei duas moedas. Totei duas moedas aqui, coi. Entrou o cara aqui, Jota. Pegou duas moedas, grama. Peguei, peguei. Deixa eu finalizar aqui. Calma aí, Flub, já te salve, irmão. O cara vim de carro. Só vai com ar, mano. Morre não, mano. Olha os caras vim de carro, Flub, Jota. E olha, vai sair entrando. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Sobe. Aqui embaixo, aqui embaixo. Trema a lei, f***. Sai fora, Jota. Toma, moleque. Cagou, f***. Jota, Jota, um tiro. Ai, boa, Torres. Quatro caras rushando aí. Quatro caras rushando aí. Quatro caras. Relógio, relógio, relógio. Vai, entra, entra. Cara em cima, cara em cima. Tá, foi eu. Tô chegando, tô chegando. Então foi eu. Como é que eu acho? Ah, o Silvinha, filha, o Silvinha. Vem aqui, Greta, vem aqui, Greta. Quero, quero pra mim, amor de Deus, viado. Quero pra mim. Quero pra mim, por favor. Tô sem bala, f***. Tá bom. Tô sem bala dele. Queba! Tô sem bala, f***. Tô sem bala, f***. Tô sem bala, f***. Tô sem bala, f***. Cagou, c***. Dá um tiro, um tiro no corredor aí, f***. Um tiro no corredor, f***. Você pulou! Tô remetendo, Cauê. Tô remetendo, boa, molecote. É isso aí. F****! Eu pulei, Cauê. F****! Vou salvar, vou salvar, vou salvar. Vou salvar, salvei. Tem muito cara caindo ali. Eu vou cair Ah, seu despreito Muro, muro, morreu Tem muito cara aí O cara colado comigo Não, torre, você finalizou Olha pra baixo, Flop, tem um no muro Tô vendo, tô vendo Tiro, tiro, tiro Flop tem um comigo na torre Tiro Salva eu aí, viado Salva todo mundo, ninguém me salva Salva eu com a arma, Flop Com a arma? Eu fico sem V? Com a arma, com a arma Você já reviveu, cara Revi não, revi não Ah, então salva sem arma Tô de silenciador Flop, tô sendo picado Você não me salvou Achei que você tinha morrido Salvou o torre, viado Eu achei que você tinha morrido Calaver de baixo Calaver de baixo Calaver de baixo aqui E cara subindo aí também Na direita, direitinha aí ó No 4v4 Relógio Mais um embaixo dele Embaixo? Cara é, lá embaixo é um Quanto cara que você é Flop? Flop tem um Flop em cima Não, não é só um Eu decidi tentando ele já Não, não, é vários Tô falando, tu vai morrer? Tem mais um bate-te? Não tem, p*** No muro, confira em mim Tá morto já Matou? Já morreu aqui ó Acho que é o outro dele aqui não? Não, tinha um cara aqui Ele não morreu não É só ele p*** Acho que esse IPL girou direito Olha lá, ele tá dando tiro Lá no J Tem muito cara, muito cara aqui Essa Vou trem balar no Sinondos Vou trem balar no Sinondos Vai ler o que aí? Tamo junto irmão Olha bola ralada aqui, eu vou comprar a caçada pra não sair fora Ó o pé com o torre daí Tô não vai ficar aqui pra sempre mano Eu não consigo pegar a moeda É, cara Eu também tô conseguindo pegar não Tem 100 moeda ali bugada Passa, Passa 2 J, Passa J, Passa J Passa J, Passa J Relaxa Pai Ai mano Ai cara Dá uma moeda aí que eu ia, dá uma moeda aí Chat quem já votou em mim digita eu Dá uma moeda aí J Tô longe Bora pra, bora pra UBS Dá uma moeda aí que eu ia Tem não Que isso Tem nada pra ser aqui não Ajuda o pai, ajuda o pai, ajuda o pai Ajuda o pai, ajuda o pai Ajuda o pai, um squad, um squad, um squad Um pico com dois aqui Tô moeda aí que eu ia Tem não Dá uma moeda aí que eu ia Ah, pulei dando um beco treco Você não tá entendendo Correndo loja, corre no loja 1 Casa vermelhão, casa vermelhão ainda Corre não, corre não Corre não, menosada Corre não Corre não Correu loja O outro ficou Mano, quem já votou, vota de novo Aquelas coisas Cerca, 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 cerca da direita Mano, eu não tenho nenhum troféuzinho Mata nova, Flop Lá em cima no morro, lá em cima no morro Tem um embaixo, Flop Pô Tinha um loja aqui Esse aqui da música, qual é a habilidade? Emite É Ó o cara vindo de carro, o cara vindo de carro aí ó Loja, loja comigo Olha o bingolão, olha o bingolão aí, Flop Tô vendo também Costa, costa a minha, viado Ah, fudeu, viado Consegue fazer gelo, Flop? Pulou, mano Salve eu na loja aí, salve eu na loja aí Mano, essa desgraça, mano Tá treinando pra porra, viado Ah, pega o meu loot não Peguei não, peguei só as coisas, só Tô aqui Aí ó, tomei todo lado, Flop Tá com o que mano? Tô 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 com o que mano? Matou? 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 Não, não, tá na casa aqui outro O pior é que eles é igual mosquitos Eles da uma picadinha e sai fora Sai em cima, tá em cima eles Tô rilando Boa, tô rilando Tem mais cara encostando aqui em mim Sou direita, eu jogo Eu sei Tô sem kit mano Tem um cara nessa aqui mano Ah, vai correr ou filha da... Mano, pra onde? Mano, pra onde? Ah, não sei Tem um direita desse cara aí Mais direita desse cara aí Que que cê usou de mim? Por que que cê... Salva, salva Por que que cê usou de mistri? Mano, parecia que cê pegou minha baobal Ah, ia falar do Dmitry Parecia que eu pegou minha baobal, cara Vambora rapaziada Tu pegou minha baobal, cara? Eu não peguei não Tu pegou mano Eu peguei aqui Que 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 eu te dropa? Que que eu te dropa? Que que eu te dropa? Que que eu te dropa, baobal? Aí, Jota É uma coisa mano Fica pegando as coisas dos outros Tem troca lá Que que eu pego troca aí, cê pega a baobal? Pega mano Não tá ainda com ela Que que é véi Ô Jota, cai na caixa aqui Vem muito loot, véi De cloaca aí Vem de cloaca aí Morreu Toma, toma, haider size Vamos subir barracão Vamos subir barracão de Bima aqui Tem muito cara Ha, Flup Tem um cara muito bolado Tem aqui na minha live, véi Ah Vai Em cima, acima Toda hora Devei um lá em cima Lá pingado Aguenta mais, mano Aguenta mais essa vida Pra porra Tem um barracão, acho Tem um barracão, acho Torre espingou aqui, ó Salvou meu kiwi, Flup Na esquerda Dois, três, três Três ou quatro É hack, é hack, é hack É hack, deu capimitinho É hack, deu capimitinho Um tiro comigo, pô Deitei, deitei, deitei Deitei outro Deitei outro Deitei outro Ele tá sentindo Dois sim É SBDI É SBDI É SBDI Você vai morrer Deitei, deitei Deitei, deitei Tem mais, tá zéio, mano Tá zéio, Flup Não tem moeda pra salvar o... O mano, mano Vem com pai, Flup Não tem moeda, mas... Tem que treinar com o time, vai Direito, Flup Na caixa Algo, algo Dá tiro nele Calma aí O suporte tá chegando O suporte já chegou Esquerda e direita, Flup O suporte já chegou Olha onde o pai já tá Eu achei que era um inimigo Era você Vai ver rápido, né Portalzinho ali que eu achei Dezessete vive Nós subimos esquerda que não vai pegar muito kill Tá tudo em plot Os caras telou antes Vai pra lá Tudo em plot Os caras telou na época Vai pra lá Vamos só vai lá no plot Não aberto, não aberto, não aberto Não aberto, não aberto, tropa Minha dão, minha dão 150 nele Dei 150 Deitei, deitei Raja, raja, raja 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 Raja Raja, raja 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 Raja, raja Raja, raja Raja, raja, raja Raja, raja, raja 290 mexeu no gelo raja raja aqui ó pinga, pinga, pinga raja, raja, raja raja, raja, raja raja, raja raja, raja cuidado tem cara a costa raja, raja raja o gelo morreu, morreu morreu, morreu cara aqui em cima do posto comigo, brota raja 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 O que é que é que é o Brasil? Subindo aqui ó Feche 50, 50 AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Boa Lá catana, lá catana, lá catana, lá catana, lá catana, no soco, lá catana Tá rajando QJ, tá rajando QJ Não, solta o facão, solta o facão, solta o facão, solta o facão, é no soco, é no murro É no box, é no box, é no cascudão, é no cascudão Vamos achar o cara, vamos achar o cara Vamos fazer um ringue com ele, ringue Pega aí na porrada, olha lá esquerda Faz um ringue, todo mundo tem um ringue Vamos fazer ele gastar todo o gelo dele Ele quer soco também, ele quer soco Ele quer soco também, ele quer soco Não, faz ele gastar todo o gelo dele Ele tá na maldade, ele tá na maldade, sabia Tranca, tranca, tranca Tranca, tranca, tranca Mamou, 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 mamou Mamou, mamou, mamou já Fez Dimitri, Fez Dimitri Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma desgra, toma desgra Toma desgra Toma desgra Toma desgra Toma desgra Toma desgra Eu tô aí papo até no soco Até no soco, mano Ah, mano Fala tropinha do hype Passando no final do vídeo pra pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau